Chegamos a mais uma música do Zé Felipe, né, a versão dele, que eu também peguei com o Roberto Rao, né, no canal dele. A música se chama Malvada, e eu acredito que seja uma das músicas que quebra todos os tabus, né, sobre guitarra no forró, como eu apresentei, né, a história da guitarra vem muito da base, da rítmica, né, das levadas e tudo mais. E a gente, eu assim, pelo menos nunca imaginei que até assim pudesse imaginar por conta da evolução da música, né, a gente sabe que sempre pode evoluir, tem que evoluir, isso é obrigação, Mas assim, a gente se prende a um passado e a momentos que a gente pensa pequeno. Então, essa música Malvada que o Roberto Rao postou no canal dele, tem muitos arranjos, né, que a guitarra é obrigada a fazer, a executar também. Então, eu também postei esse vídeo, inclusive coloquei o Roberto Rao no quadradinho tocando comigo, né, e tal. E essa música tem muitos arranjos. Certo? Então, acredito que essa música quebra todos os padrões, né, e conceitos que você possa imaginar, né, do forró. E a cada momento que você vai prestar atenção, né, tem a produção de arranjos e tudo mais, parada, ritmo e tudo mais. Então, eu dividi certinho. A gente vai falar aqui um pouco da base, pra depois partir pros arranjos, beleza? A base começa aqui. Nessa introdução, eu deixei bem claro que, né, eu preciso desse contratempo, né, pra poder somar com a banda. Então, aqui tem uma base bem reta, né, essa música tá em dó menor, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer mais ou menos isso, ó. Dois, três, quatro. Pra deixar a música mais retinha possível, ok? E aqui, ó. Vamos já chegar. E aqui a gente tem a primeira base, ó. Fazendo raga. Sai da pisadinha pro raga. Vamos analisar. Vai assando com a raga. Vamos lá. Quer dizer, aí eu fiz um raga, né, de acompanhamento. Eu saí da pisadinha, fazendo essa pegada aqui, ó. Certo? Então, aí tem, né, além da base, conjunto, eu tenho também uns arranjos. Então, eu tenho que dividir bem direitinho pra vocês. Não se perder, beleza? Ó. Um, dois, três, quatro. Então, eu tenho duas bases aí. Duas bases. A primeira, a pisadinha. E a segunda, a raga. Executando. E a segunda, 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 a segunda. E a gente tem também duas variações. Uma na pisadinha e outra no raga, né? E a segunda, a segunda. Eu vou fazer esse shape de dó menor com sétima aqui, só que oitavada, ó. E a próxima base, que é a do raga. Também fazendo aqui esse si bemol. Só que fazendo aqui a... A quinta, né, do si bemol. Ó. Ok? Ok? Continuando aí com a base, ó. A gente faz uma base bem pegada, assim, ó. E depois um solinho de guitarra pra voltar pra introdução com o mesmo contratempo. E aí com a base, ó. É isso aí. Música Então a gente viu aí que o negócio é pesado, né? O negócio é pesado, são muitos arranjos, certo? E agora eu vou passar cada arranjo pra você, detalhado, cada variação dos arranjos, beleza? E agora eu vou passar cada arranjo pra você, detalhado, né? E agora eu vou passar cada arranjo pra você, detalhado, né?